Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa sua curtida e se inscreva, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Copa do Brasil Sub-20, Cruzeiro e Grêmio, o cabuloso se salvou campeão. A Betfair, parceira do Cruzeiro, está te dando um bônus de 100% até 200 reais. Ou seja, você topa seu primeiro depósito até 200. Se for para apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado para aproveitar todas as ofertas. Eu fui ver o hino do Cruzeiro aqui. É isso mesmo. Pô, fiquei... Não sabia, eu só sabia a letra do hino. E por pouco não tivemos o primeiro gol do jogo e não seria um gol qualquer, não, hein? Seria um golaço. Tudo bem que o Japa é lateral esquerdo. Tem mais Cruzeiro. Fui conferir agora. Toque na frente, Robert. Boa devolução. Everton, agenta, chuta, bola, bate nas costas. Do Vieira e do Meio do Caminho. Vai insistindo pelo meio. Abre os passabeassos a bater. Preferiu a abertura. É porque eu queria saber se tinha mais alguma coisa, tá ligado? Além do Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido, tá ligado? Pro Robert, de novo aqui. Nesse lado. Puxa pro meio. Vem pro chute no canto. Agora toca na trave. Volta com o Everton. Ele tenta a batida pro meio. Escanteio pro Cruzeiro. Escanteio pela segunda vez e protagonizando o melhor lance da partida. O pior que o Grêmio não jogou bem, mano. Ele fez um gol, mas estava impedindo. Perfeitamente, a bola estava indo. E é o que de fato acontece. A bola viaja. Já veio o desvio pro meio. A chance. Explode no meio do caminho. Bateu no Juan. Olha a volta no último momento. Acabou sendo trocado o jogador do Grêmio. Volta o Cruzeiro pro ataque. Devolução pro Fernando. Entrou na área. Bateu. Teve desvio. Salvou o Cássio. Olha a volta do Fernando. Gol! Bonito o cinto, tá? Gol! Do Cruzeiro! Fernando abre o placar na decisão! Sacode o Mineirão! 15 mil pessoas do Mineirão, mano. Levanta o público. Precisou chutar duas vezes pra marcar o... Pra ganhar a jogada do Cruzeiro. Ganhou a jogada. O João Pedro que entrou agora há pouco. Vem cruzamento. E aí o tapa, ó. A chance do segundo, Fernando. Gol! Cicinho é um absurdo. Aí, ó. Ele dominou. Finge que vai bater uma ficha. Batei aqui. Aumenta a vantagem. Marca o segundo gol dele. O segundo gol do Cruzeiro da decisão. Agora foi muito esperto o João Pedro. Foi muito rápido. Repare só. Como ele ganha do Vieri. A oportunidade pro Grêmio. Vem pra bola. O Natan só rolou. Zé Guilherme vem pro chute. Aí, ó. Esse lance aí. Gol! Esse lance aí, pô. Cheio de boa intenção. O Grêmio leva a decisão para os pênaltis. Mas tá sendo checada a posição, hein? Mas não deu. Isso que eu tava de olho ali, porque... É... Tá em posição irregular, né? Tá irregular. Bem irregular. Confirmado aí. Pelo árbitro de vídeo. O Grêmio de novo pro ataque. O toque na frente. Chegou. Dentro da área pro Natan. Acabou de andar. Não me facilita a vida do Otávio. Depois se chocou. Lá com a baliza. Ô, moleque, mano. Olha o moleque. Ele não se chocou com a baliza. Ele explodiu. A área pro Natan. Acaba adiantando muito e facilita a vida do... Pô. Isso aqui é sacanagem. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você tá inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva. Pra não perder mais vídeos como esse. Mais um 0x0. Porra, meu irmão. Porra, bolívio. É mais um 0x0. É Cruzeiro. Quero ver. E Cuiabá. É o tronômetro Rodrigo José Pereira de Lima. E ele autoriza. A bola rolando pra Cuiabá e Cruzeiro. Vamos nessa. O Premier mostra pra todo o Brasil. A partir de agora vem o Cruzeiro. Primeiro ataque. Passou a atenção. Nicão bateu. Defendeu. Olha só. Pô, é absurdo. Cara, eu viro por tudo. É óbvio. É muito óbvio isso, né? Se todos os times aproveitarem as chances que perderam durante o campeonato, vão estar em posições muito melhores. Óbvio. Só que como é que o Cruzeiro perde cada chance que eu vou te contar, viu? É inacreditável. Conte, tira por baixo a defesa. Tá sendo marcado. Clayson bateu na primeira trave. Tem desvio. Perdeu. Na segunda trave o Cuiabá perde o gol. Sem goleiro, Rafael. Essa bola desviada no primeiro pau no escanteio é sempre muito complicado. E o Marlon errou o tempo da bola. Chegou um pouco atrasado por isso. Ele errou. O Marlon, é a vez do Cruzeiro para lançar o Wesley. Não subiu a bandeira. Pode bater no gol. Atravessou o Marlon. Que passe foi esse, cara? Que passe foi esse, cara? O Arthur deu nas costas do companheiro. Acabou perdendo. Derrick vai puxar o contra-golpe. Meia lua. Passadas largas. E ele não estava impedido? Cara, eu acho que ele estava assim. É porque o bandeira... O juiz deu vantagem. Pô, se isso aqui não está impedido, acabou o mundo. Está impedido pra caralho. É porque o juiz aqui, ele manda seguir. Subiu a bandeira. Pode bater no gol. Atravessou o Marlon. Ele ora pro árbitro, ele ora pro bandeira. Aí faz um... Bora. Toca a bola. Olha o daqui. Toca a bola, Derrick. Ô, Derrick. Beleza. Solta a bola, amigão. Aqui é o famoso, porra, um, dois, três, cinco contra três. Aqui é cinco contra três. Conca a pior deção possível. O Deverson ainda arrumou um escanteio. Porque essa bola aí, porra... O Deverson na grande área, escanteio pro Cuiabá. Bola levantada na trave. Quase, quase, coloca... Mal o Cruzeiro, hein? Cruzeiro mal, hein? O primeiro jogo... Solta pro Ronald, marcado pelo Lucas Silva. Ele segurou o passe, traz pra Canhota, enfiou. Vai. O Deverson dominou, girou a bicicleta pra fora. O torcedor do Cruzeiro é ver o Matheus Pereira, né? Em campo. Fez duas partidas, ficou sete fora. Olha o Deverson, ó. Será que vem cruzamento na área? Olha o Deverson, ó. Tô vendo o Castan lá na segunda trave. Vital. Deu a bola cutucada pro Machado. Tem desil, tem escanteio pro Cruzeiro. Oito minutos e meio passados. Já é o segundo tempo. Bola no Neres, ele toca. Faz gelo aqui no banco de reservas. Com o jogo de hoje, o Wesley acumula oito jogos sem fazer um gol com a camisa do Cruzeiro. Matheus Pereira pro Vital. Que passe do... E chance não faltou, né? Torcedor do Cruzeiro tá ligado a que chance não faltou. Ele teve chance pra caralho pra fazer esse gol. E tal, atenção, Arthur invadiu! As torcidas de Inter, Corinthians, Santos, Bahia e Vasco, Goiás acompanhando. Deverson, escora. A batida do Riquelme sobre o gol. É tiro de meta. Cruzeiro tem pela frente Flamengo, Atlético, Bahia. Saída errada, atenção. Deverson, saiu o goleiro. Perda canhota, hesitou, abriu. Ah, gente. Atenção, perdeu. Que isso, gente? Que chance teve o Cuiabá com Deverson. Que isso? Ele hesitou. O Pablo agora toma falta. Porra, caralho, Deivinho. O que eu fazia? O Deverson se desculpa com as duas mãos. Numa bola parecida com a que ele teve na final da Libertadores. Entre... 45, quase 46. Vem o Sobral. Na bola. Espalma, Rafael. Nicão tem o Ian Lucas pra jogar. Vem pra ele na primeira trave. E Deverson sentou... Já tô dançando aqui na cadeira. Vocês sabem por quê, né? Porque eu tô com vontade de cagar brutal. O Trabante virou zagueiro. Eu estou aqui sambando. Fica oferecida na entrada da grande área. Vital, que passe. Pereira, não bate. Traz pra canhota. Deu de volta. Vital em cima. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que você pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa pra ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Mesmo que você não queira aparecer, nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas pra fazer com que as pessoas cliquem pra assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro pra fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça pra você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio pra conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias pra criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de uma maneira simples e passo a passo, por só R$29,00 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, que eu vou te ajudar.